Eu trouxe aqui por um motivo Qual? Pode falar É assim, a gente vai se fazer droguinha Você sabe como é? Sei, então vamos lá Explica pra mim, porque tem algumas coisas que eu não sei É assim A gente vai colocar algumas coisas Tipo, eu coloquei esse negócio Aí você vai querer Recurso que você não quer Mas você tem que adicionar mais uma coisa E aceita o que você troca com a pessoa Entendeu? Então vamos lá, você vai começar Eu acho que eu quero mais uma coisa muito valiosa Vai, vai lá Vou colocar isso aqui E eu vou colocar o espinho Recurso por causa que ele é muito valioso Tá bom Tá assim, meu